Então, falei agora há pouco, vamos falar um pouquinho mais da oficialização da candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Foi na quinta-feira, o evento não encheu ginásio algum, não encheria nem, como disse, a quadra poliesportiva do meu condomínio, que é bem pequenininha, para criança só. Essa convenção do PT foi feita num hotel aqui do centro de São Paulo, sem a presença do petista, sem a presença do Lula. Ele estava em Pernambuco para tentar resolver problemas com alianças locais. E lá, ele teve que ouvir vaias a políticos que ele apoia, e chegou a ser chamado de ladrão por um grupo de eleitores do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E lá em Pernambuco, o poeta Antônio Marinho provocou risadas de Lula ao se referir claramente ao atentado cometido por Adélio Bispo contra Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto